Corpo Vivo Online é uma oportunidade para você começar a aproveitar mais tudo que o seu corpo te oferece. Uma oportunidade para você aprender a usar o método Feldenkrais para aguçar as inteligências instintivas do movimento. Isso vai revolucionar a sua forma de ver o corpo e de lidar com a própria vida, porque o corpo é feito de vida e vida é feita de inteligências. Acessar esse potencial é mais fácil do que você imagina, porque está tudo aí dentro de você, latejando, esperando momentos de abertura. Dê voz ao teu corpo e aproveite tudo que ele te oferece, porque não dá para desperdiçar o que você traz por dentro.